Opa! E aí internet, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E depois de muito tempo, eu sei que eu vacilei com vocês O vídeo ultrapassou a meta, de longe, de longe ultrapassou a meta Mas é amigo, voltou, o vídeo mais aguardado do canal voltou, sim, voltou Então está pra começar, só cliquem nesse vídeo, se tiver coragem, dois Antes de mais nada, eu sei que você deve estar se perguntando Por que diabo o Sky tá de óculos dentro de casa? Meu amigo, eu te respondo, tá vendo isso? Então, eu acho que eu vou pegar com o JTB, então tá feio pra caramba Eu acho que eu respondi as suas perguntas Então sem enrolação, e vamos pros jogos Depois de vários comentários falando que aqui tem coragem Eu quero ver agora você aí, meu amiguinho dessa tela, meu gol e golzinha Quero ver se você vai ter coragem mesmo agora Porque eu escolhi a dedo Eu tive muito tempo pra pesquisar, foi quase um mês sem o vídeo Então agora que você clicou nesse vídeo, não tem mais como sair É a mesma regra do primeiro vídeo Clicou, meu amigo, vai ter que assistir até o final E não adianta burlar o sistema, querer fechar o vídeo Porque é melhor você nem olhar pra trás e fazer isso Então já que você clicou nesse vídeo, agora vai ter que assistir até o final Sem enrolação, bora pro vídeo porque vai tá show de bola E no final, bom, assista ao final aí que vai ser muito importante, tá? Então, bora pro vídeo Sem demora, vamos pro vídeo muito nojento Esse vídeo aqui, mano Ai meu Deus do céu, meu olho já tá tudo ferrado Agora entra cabelo no olhinho, pelo amor de Deus Esse vídeo aqui, ele vai ser, olha Bom, tá? Bom, eu quero ver mesmo Alguém tá falando aí assim Ah, aqui tem coragem Quero ver, agora eu quero ver Agora eu quero ver Então vamos Se você gostou desse vídeo, mano Se você gostou Não esqueça de deixar aquele like Caso você queira deixar, sabe? Eu tô meio que parando de pedir like Eu tô achando meio chato Ficar pedindo like toda hora Mas, bom Caso você queira deixar o like Deixa o like aí Porque ajuda bastante Mas o que mais ajuda mesmo É você clicar no sininho e se inscrever, beleza? Isso é o mais importante Então se você preferir de dar like Caso você clicar no sininho Que ajuda muito mais Claro Com certeza vai ajudar muito mais Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou já sabe o que deve fazer Me segue nas redes sociais aí Que eu sempre tô no Twitter Principalmente No Instagram Às vezes eu posto umas fotos lá Uma vez ou outra lá Mas, enfim É isso aí Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Se você gostou e sorriu O meu objetivo foi completado aqui Então, um forte abraço de Sky E, claro Um beijo pra quem quer Porque eu vou nessa Falou e Fui Mano Que viaja, é?